Na noite desse domingo, hoje dia 7 de fevereiro de 2020, por volta agora das 23 horas e 50 minutos, o motorista desse veículo, o homem de aproximadamente 30 anos, visivelmente embriagado, seguia na avenida NS1, sentido norte à região sul, aqui nas próximas de uma universidade particular, em momentos que ele perdeu o controle da direção do automóvel, bateu no meio o fio e colidiu com esse poste da rede de energia elétrica. Com a gravidade da batida, o veículo ficou com a frente parcialmente destruída, a polícia militar esteve no local, registrou a ocorrência, realizou os procedimentos, inclusive a multa por embriaguez no volante, e acionou o guincho para a remoção do veículo. Após a remoção, aqui a viatura da polícia militar ainda se encontra no local, a equipe também da concessionária de energia elétrica, da Energiza, está no local avaliando aqui a gravidade, aqui a situação do poste, e um funcionário da empresa nos informou que o poste terá que ser substituído. Então fica mais aí um alerta para você que quer beber e quer dirigir, então se dirigir não beba e se beber não dirija. Fica aí a dica da Agência Tocantins hoje, domingo 7 de fevereiro de 2020, direto aqui da Avenida NS1, para a produção da Agência Tocantins.